Bom, então o mote é o que me puxa para o fórum, né? Nós resolvemos fazer isso, nós três juntos, três velhos amigos, velhos mesmo. E aí a gente resolveu fazer tipo o papel de ancião, e o ancião gosta de contar história, né? Então vai ser tipo assim, tradução oral, a gente vai contar a historinha de como nasceu o fórum sobre medicalização da educação e da sociedade. Então, vou começar lendo um trechinho da apresentação desse aqui, que foi o primeiro livro do fórum, tá? Assim, setembro de 2007, um pequeno quadro em um jornal paulistano avisava que haveria uma audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo referente a um projeto de lei, 86 de 2006, que propunha contratação por par da Prefeitura de equipes terceirizadas compostas por especialistas em diagnóstico e tratamento da dislexia para ir nas escolas municipais e ficar fazendo diagnóstico de dislexia. Bom, isso aí foi o seguinte, gente, eu estava em casa, meu marido, eu já estava discutindo essa história que eu estou nos atendimentos lá da orientação aqua escolar, eu estava assim, gente, o que é isso que esse mundo de criança com diagnóstico de dislexia, ou falando que tem dislexia, TDAH, esses negócios, o que está acontecendo que agora tudo falam que é isso? Aí ele fala assim, Bia, olha aqui no jornal, tem um quadrinho aqui que eu acho que vai te interessar. era isso aqui. E eu falei assim, pelo amor de Deus, não pode passar uma lei dessa, não pode ter uma lei dessa, fiquei desesperada. Aí saí correndo, fui lá na câmara, nervosa, sozinha. Tô lá. Elevador, esperando o elevador. E aí, quem que desce do elevador, conta. Daí tô eu, indo almoçar, não é? E, bom, tranquilo, desce do elevador e vejo a Bia. A Bia conhecia de movimento estudantil, essas coisas. Ô, Bia, tudo bem? Ela não quis nem responder. A pergunta era, onde está sendo feita a audiência pública? Falei, sei lá de que audiência você está falando. Não, eu tenho que ir para a audiência pública. Não, calma, calma, ok, vamos para o gabinete. Lá a gente vê do que se trata, etc. E daí descobrimos onde era a audiência pública. A audiência pública na câmara, se ela chama atenção, ela é uma audiência pública. Se ela não chama atenção, simplesmente passa. É um negócio formal. Estamos em audiência pública, de tal projeto de lei, ninguém se manifesta, vamos em frente. Está feita a audiência pública. E assim seria essa audiência pública. Se não fosse a Bia lá e dizer, pera um pouquinho, não é bem assim. E aí ela conversa com o vereador, Liseu Gabriel, que era da Comissão de Educação, Educação e Cultura. E daí começa esse fio a ser puxado. Está certo? Puxa lá, Bia. Então, e aí... Bom, primeiro, foi... Fazia 15 anos, 20 anos, que eu e o Avo não nos encontramos. A gente já estava até diferente da última vez, muito diferente da última vez que a gente se encontrou. Mas a gente tinha uma base, começamos a conversar. Daí, assim, o Eliseu e o Avo não faziam... Eles não tinham familiaridade com essa discussão crítica, né? Aí o Eliseu estava lá na Comissão de Educação, presidente da Comissão de Educação, e não estava por dentro dessa discussão. Aí fomos conversando, fui levando dados para ele. Aí chegamos à conclusão que, para mexer com isso, a gente precisava fazer um movimento. Aí eu falei assim, eu conheço gente do CRP. Eu conheço... Daí o Evo falou assim, precisa de gente de entidades, de movimento social, de peso. Eu falei, ah, eu conheço. Eu sou do JIC, tenho o pessoal dos sindicatos psicólogos, tenho o CRP, e aí tenho o LIEP. E aí fomos puxando, né? Aí puxamos a Marilene, aí veio o CRP, a Marilene estava no CRP. Conta aí, Marilene. Agora você. Eu estava iniciando a presidência, né? Da plenária do CRP, nessa época, e foi quando a Bia trouxe essa questão. Então, nós também levantamos no CRP, junto à Comissão de Orientação, Fiscalização, que havia muitos relatos de psicólogos e psicólogas contando sobre esse aumento imenso de diagnósticos, de utilização de medicamentos para crianças, né? Então, toda essa questão dos transtornos começaram a borbulhar, né? Também lá dentro do CRP. E foi aí que a gente resolveu, né? Também nessa relação de tentar pensar nessa aglutinação das entidades, de fazer um evento na Câmara em que nós pudéssemos ter as posições contrárias e a favor desse projeto de lei, né? Desculpa, só assim, alguns marcos importantes antes. A gente resolveu fazer um manifesto contra esse PL. Um manifesto contra o PL da dislexia, do Gadelha. Isso. Esse manifesto foi muito importante, gente, porque assim, deu para ver com a reação a esse manifesto, o tanto de assinatura de entidades e de pessoas que a gente conseguiu rapidamente. Deu para ver, assim, que estava cheio de gente, a discussão já estava posta em uma série de entidades, faltava um fator aglutinador. E parece que o Manifício fez isso, porque foi muita assinatura. A gente ficou surpreso, né? Com adesão numerosa e até de gente do Japão. Foi uma coisa esse manifesto. E aí, com isso, a gente... Isso também, assim, na coleta de assinaturas, de entidades e tudo, a gente acabou fazendo um grupo, um grupo de trabalho interinstitucional que passou a se reunir regularmente. Acho que cada 15 dias, se não me engano, a gente se reunia lá no CRP, e começamos a pensar o que a gente vai fazer, que a gente precisa fazer alguma coisa. E aí que surgiram várias estratégias de divulgar isso, porque, por exemplo, na imprensa, a gente não tinha espaço, gente. A gente não conseguia espaço na imprensa de jeito nenhum para discutir essas questões. Chamavam a gente de aqua louco. Era como se a gente estivesse querendo discutir a existência da tuberculose, alguma coisa desse tipo. Bom, e aí surgiu... A gente começou a ver várias estratégias de divulgação. O primeiro grande debate que a gente resolveu fazer foi lá no Instituto de Psicologia. Não, acho que antes disso... Foi na Câmara, Bia. Foi na Câmara. Foi na Câmara. Foi, gente. Não, porque o que aconteceu? A ideia da audiência pública foi proposta que, no lugar dela... Isso foi o Eliseu, Gabriel, que fez essa proposição, que, no lugar dela, houvesse um seminário e que a gente pudesse chamar para esse seminário as diversas entidades, sejam favoráveis ou contrárias, para que efetivamente fosse uma audiência, embora não necessariamente com esse caráter. E daí é feito um seminário sobre dislexia. Foi isso? Não, a Bia tem razão. No seguinte ponto, Bia, posso falar? O Instituto de Psicologia foi primeiro. Isso, posso só falar esse pedaço? Quando nós estávamos montando esse seminário, esse debate, quando nós estávamos montando esse debate, houve esse evento no Instituto de Psicologia. Então, nós estávamos, no grupo, montando o debate na Câmara, das duas posições, uma representada pelo grupo do Gadelha e outra representada pelo grupo do Eliseu. E, nesse processo de montagem desse seminário, houve o debate na USP. Nesse debate da USP estava o vice-presidente da ABB e a professora Maria Aparecida Moisés. E esse debate foi tão intenso, com tanta gente, tão tenso, que o grupo da ABB se sentiu desconfortável e se retirou desse debate que nós íamos fazer na Câmara, a respeito do PL 86 de 2006. E foi aí que nós resolvemos transformar esse debate num simpósio que se chamou Dislexia, Subsídios para Políticas Públicas, que foi em 21 de setembro de 2009. Esse simpósio teve um motivador também, que foi o seguinte, a partir da sensibilização para a questão da medicalização, o gabinete do Eliseu, ele, Elvio e outras pessoas do gabinete, começaram a perceber que estavam circulando na Câmara vários PL de mesmo terror. Vários. Não, isso aqui também vai ser importante para esclarecer isso aos legisladores. Então, por isso, também é um seminário na Câmara. E que eu acho que foi uma coisa muito bonita, porque foi um acontecimento em que a Câmara realmente foi a casa do povo, porque se juntou, né, o pessoal que faz as leis com o saber da academia, se colocando a serviço do esclarecimento da população e dos legisladores, dos representantes, né, e o saber também das pessoas que estavam em campo, dos profissionais que estavam em campo e que estavam percebendo as coisas acontecendo e tendo crítica e vendo alternativas, né? E a... Esse evento foi no Salão Nobre e que cabem 400 pessoas, um pouco menos. Teve mais de 500, ver o maior trabalho com os bombeiros lá que não queriam deixar entrar. Então, gente sentada no chão. Então, foi algo muito vibrante, né? E a própria Câmara, quer dizer, a atenção chamada foi muito importante. De que, pera um pouquinho, esse é um assunto que não é algo que pode passar sem mais nem menos. isso. E eu acho que esse seminário, né? Ele foi gravado, depois ele se tornou um grande, importante material, né? De, pra nós, de divulgação também dessa discussão. E eu acho que ele tem um aspecto, né? Que ele inaugura uma possibilidade de nós termos uma voz dissonante a respeito da discussão da dislexia que até esse momento não tinha aparecido. E quem provocou esse olhar também pra isso foi o próprio Elvio. E aí, eu queria que você contasse um pouco essa coisa da busca, né? Pela dislexia e pela medicalização que você acabou fazendo aí pra gente na internet. É, a gente reunia com muita frequência, né? Juntava um pessoal muito legal e se reunia com muita frequência. E aí eu percebi que se você colocasse dislexia numa busca de, na internet, não aparecia nenhuma, nenhum, nenhum questionamento. Aparecia o que que era, afirmando que era um problema, afirmando isso e aquilo, e não havia nenhum questionamento. Se você colocasse medicalização, não vinha coisa alguma, né? Então, a gente discutindo planejamento, de certa maneira, o que a gente tem que fazer aí pra frente, nós colocamos uma meta, né? Que nós íamos medir, seria um indicador do nosso sucesso, conforme a internet tivesse um questionamento sobre dislexia e definições e tal a respeito de medicalização. Pra imaginar como é que era a época e hoje, se você colocar essas duas palavras, o que vocês vão encontrar? É fantástico. O resultado, quer dizer, certamente, tudo que acontece de efeito histórico não é, não tem uma causa única, né? Não dá pra dizer que isso tudo aconteceu por conta só do nosso movimento. Mas que esse movimento foi, com toda certeza, muito importante sair com o teu livro. Nessa direção, um outro termômetro que vocês podem ter é o seguinte, nesse livro, na primeira edição dele, tem uma parte que é assim, pra saber mais, a gente fez um esforço enorme pra encontrar a literatura crítica, né? Olha o que que tinha, gente, livros, vídeos na internet, artigos e capítulos de livro, teses e dissertações, livros de maior abundância sobre temas relacionados, acabou! Acabou! Vamos fazer isso agora, pra ver o que acontece. Olha o que a gente andou, olha o que, né? Não só graças a gente, mas eu não tenho dúvida que o fórum foi muito importante, né? Pra explodir também a produção de a literatura e vídeos e parte do material aí, né? e a gente retomando, né? Então, daí teve o seminário. Esse livro, gente, foi outra estratégia que a gente encontrou de disseminação de informação, né? Resolvemos fazer esse livro, né? Esse livro foi foi uma organização do CRP e da... No fim das contas, quem pegou a unha, né? Pra fazer foi a representação do CRP e do GIC, né? Mas é um livro do fórum. A gente não chamava fórum. A gente era um grupo, a gente dividia o trabalho, o CRP e o GIC ficaram pra organizar o livro, né? E a gente resolveu outra estratégia era fazer o seminário internacional, né? E aí eu puxo Elvi e Marilene pra contar do seminário. Eu acho que é importante, né? Que quando nós saímos desse evento da Câmara, que foi tão participado, né? Teve um interesse tão grande, nós saímos, fomos pra sala do gabinete do vereador Eliseu Gabriel e nós fomos fazer uma avaliação, né? Desse evento. E nessa avaliação, nós consideramos que era muito importante a gente dar continuidade a esse debate. Que nós tínhamos que ampliar esse debate pra além da Câmara Municipal e foi aí que surgiu a ideia do seminário e não só de um seminário nacional, mas nós já partimos pra um seminário internacional, né? a criança medicalizada, né? Discutindo esse processo da criança medicalizada dentro da nossa sociedade e começamos aí nos reunir para organizar esse seminário. E foi nesse processo de reunião que acontecia no CRP com as entidades, com essas mesmas entidades que ajudaram, né? A construir o debate da dislexia. Então, estava o sindicato, estava o conselho, estava a Brapé, estava o GIC, estava, né? As nossas colégias da Unicamp, Cida, Cida, aí entrou palavra criativa. Então, a gente foi constituindo um grupo interdisciplinar, né? Várias áreas profissionais e nessas reuniões que nós fazíamos surgiram esses três eixos, né? O livro, surgiu o seminário e surgiu a seguinte pergunta, né? Bom, mas o seminário vai acabar no dia 11 de novembro. E depois? Nós vamos fazer alguma coisa, né? Permanente? Nós vamos continuar esse debate depois? Como é que nós vamos fazer para continuar esse debate? E foi, então, que nós pensamos na constituição de um fórum, porque o fórum teria um caráter permanente, né? Ele poderia ampliar o número de entidades e de participantes e ele teria também a possibilidade de nós trazermos esse debate para além da academia, porque nós queríamos que esse debate fosse um debate para a sociedade, né? Que a academia tinha um papel fundamental, importantíssimo, de construção de conhecimento, mas que esse debate devia se ampliar para a sociedade e ter um caráter político, tanto que a gente pôs isso no nosso manifesto. E aí, acho que você podia contar um pouco, Elvio, do manifesto. Primeiro que é muito mais do que nós fazendo isso tudo, né? Nós estamos portadores aqui um pouco dessa história, mas tem, como disse a Marilene, um conjunto significativo de pessoas e instituições, as pessoas dentro das instituições convencendo as instituições a participarem desse movimento também, não é? E essa ideia de um movimento que permanecesse, porque a gente percebia que essas iniciativas que estavam acontecendo, seja de políticas públicas medicalizantes, seja de esse processo todo de identificação, de medicalização mesmo na área de educação, era algo que estava se implantando. Tínhamos que, portanto, fazer um movimento que acompanhasse e se opusesse a isso que estava ocorrendo. Muito bem. Estamos, então, foi proposto um seminário internacional, algo grande, portanto, muita gente identificando, gente de fora que fosse participar, um processo de organização para chamamento das pessoas muito forte também, o CRT foi muito importante nesse processo, e vamos fazer um manifesto. E a ideia de que um fórum permanente poderia ser a direção, a coordenação das ações a respeito desse assunto. Muito bem. Esse manifesto, como é que a gente ia fazer passar? Tinha que ter alguma coisa escrita e nós tínhamos um seminário internacional que poderia, por ele, passar as contribuições que poderiam ser dadas ao manifesto. Bom, então, a gente fez um chamamento, olha, quem quiser, na hora do almoço, em vez de ir para o almoço, participar da discussão do manifesto, a gente vai estar aqui fazendo isso. Quando chegou a hora do almoço, tinha 600 pessoas querendo fazer parte da discussão do manifesto. e nós tínhamos três dias de seminário e, nesses três dias, a gente obteve essa contribuição do público, uma comissão organizadora trabalhou esse texto e daí, no final, esse manifesto foi exposto para o conjunto do seminário. E aí, alguém pode contar um pouco como é que foi aprovado. Olha, eu acho que esse foi um dos momentos mais bonitos, das cenas mais bonitas que eu já vivi, porque estava um auditório lotado, era o auditório da Unip, Bergueiro, que é um auditório grande, lotado de gente, plenária final, que é uma coisa que muita gente já foi embora de seminário, lotado, a gente passou aquele seminário, aquele manifesto, frase por frase, o público todo participando muito da elaboração daquele manifesto e ele saiu, isso era o ano de 2010, e esse manifesto marca a fundação do Fórum sobre medicalização da educação e da sociedade. Nasceu. Nasceu e está muito vivo nesses dez anos e muito presente na vida de tantas pessoas e na discussão que nós temos feito. Eu acho que ele cumpriu o seu papel e está cumprindo o seu papel de levar essa discussão, essa luta por todos aqueles, por todas aquelas que buscam uma justiça social, que buscam uma escola de qualidade social, que buscam que os nossos direitos pela educação, pela saúde, pela vida sejam garantidos. É a nossa contribuição a essa história. A gente foi puxado e puxou-se. Ok, gente? Obrigada! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!